Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, por aqui estamos enfrentando alguns perrengues. Eu entrei hoje na 34ª semana de gestação, estou sentindo contrações, com dor, estou com 1cm de dilatação, desde domingo tá doendo demais. Ia fazer um vídeo bem direitinho, com calma. A malinha dele já tá arrumada há um mês mais ou menos, assim que chegaram as roupinhas RN que eu comprei, eu lavei tudo, passei e guardei. A minha eu tava planejando arrumar só mais ali pro final, porém eu comecei a sentir essas dores muito fortes e eu arrumei ela às pressas. Hoje é quarta-feira, dia de vídeo aqui no canal, né? Tem vídeo toda segunda, quarta e sexta. Eu não queria deixar vocês sem vídeo, não tô com disposição pra gravar vídeo sobre cabelo, sobre pele. Aproveitei que eu fui dar uma revisadinha aqui agora na malinha maternidade dele e falei por que não gravar esse vídeo que eu já tinha prometido, né? Bem, eu coloquei tudo o básico, o essencial. Existem várias listas aí na internet, tem maternidades que pedem listas e itens específicos. Eu montei algo bem básico, eu não separei saquinho de look, primeiro look, terceiro look, look sair da maternidade. E eu fiz tudo assim, bem básico mesmo. A minha mala, então, eu fui só colocando as coisas que eu comprei lá. Não diria prático, né? Porque é quando você separa os looks que o bebê vai usar, né? Na primeira troca e tal, acaba sendo mais prático ainda do que colocar tudo na mala. Mas, enfim, é isso. Vou mostrar pra vocês agora. Meu parto vai ser na maternidade Dona Iris. É um hospital do SUS, aqui de Goiânia. Lá é referência em parto humanizado. E uma coisa de lá, assim, que eu não gostei muito, mas tudo bem, né? São regras, fazer o quê? É que não pode levar bolsa, sabe? Maternidade. Tem que ser em sacos transparentes. Se você não levar assim, se você levar em bolsa, você tem que tirar da bolsa e lá eles te dão uma sacola plástica pra colocar. Então, eu coloquei a do Romeu aqui. Essa aqui é uma daquelas embalagens de edredom. Essa aqui é uma bolsa tipo de praia, que eu já tinha, bem antiguinha. Vou começar pela malinha do Romeu. Tô levando duas mantas. Essa aqui bem gostosinha, azul. Eu acabei de colocar ela na mala, eu tava levando só essa. Aí eu decidi levar essa também, por isso que ela não tá dobradinha direito ainda. Essa outra aqui, uma toalhinha só. Essa aqui é aquela toalha fralda, ela é bem grossinha. E pelo que eu tava pesquisando, a gente não dá banho nas primeiras horas, né? Deixa o vernix, que é aquela pastinha branca que o neném nasce em volta. É muito saudável pra eles. Então, não vou dar muitos banhos, por isso eu só tô levando uma toalhinha. Coeiro, pra enrolar ele também. Estou levando três, que minha mãe fez, olha só que gracinha. Todos bordadinhos, bem bonitinhos, tudo lavado, passado. Então, duas mantas, uma toalhinha, três coeiros. Fraldinha, estou levando três. Minha mãe que bordou também, olha só que gracinha. As fraldinhas de boca. Estou levando uma, duas, três, quatro fraldinhas de boca. E uma toalhinha, que também tá bordadinha com o nome dele. Tudo minha mãe que fez também. Então, agora vamos para as roupinhas. Levei quase tudo o tamanho RN que eu tenho. Eu comprei kitzinho da Carters RN, só que ainda vai demorar a chegar. Vai demorar pelo menos uma semana. Comprei mais RN porque, como tá com risco, né, dele vir prematuro, provavelmente ele vai nascer menorzinho. São três bores de manga curta, três bores de manga longa, dois mijõezinhos, duas calças, dois macacões da Kids. Também tenho aqui três macacões RN, né, esse aqui, inclusive, faz conjuntinho com esse body. E essa coisa mais fofa aqui, que foi a primeira roupinha que ele ganhou, que a titia deu, a madrinha dele, que eu tô levando pra ser a saída maternidade. Olha só, é de tricô, tem o pezinho aqui, então, tô levando o sapatinho. Muito fofo. Uma toquinha branca, dois pares de luvas, nem sei se usa muito, mas tô levando. E quatro pares de meinha. Esse branco com azul aqui é conjunto da luva. Aqui ela tem, tipo, um compartimentozinho, onde eu coloquei as coisas de higiene dele. Lencinho umedecido da mamãe bebê, que ele tem a textura de água e algodão mesmo, ele não tem fragrância. Um pacotinho de gás e um algo 70. É claro que isso tem lá no hospital, mas tô levando porque vai quê, né? Sabonete da Granado. Vocês vão ver que eu não coloquei sabonete no meu, porque eu tô levando aqui na dele e é líquido, então dá pra eu banhar. Pomada, não tenho ideia de qual comprava. Então eu comprei a Bepantol Baby, que é mais conhecida, né? Fraldinhas eu coloquei, assim, a vussa, ó, as fraldinhas RN. Coloquei uma quantidade boa de fraldinha, né? Não quis colocar o pacote de fralda porque não ia caber aqui, então coloquei separado. É o tamanho RN Premium Care, se eu não me engano, da Pampers. Guardei as coisas de volta, ficou assim, agora vamos para a minha. Vocês vão ver que super praticidade. A pantufinha maravilhosa que eu encomendei com a Selly Freitas, vou deixar o Instagram dela aqui pra vocês. Ela faz sobre encomenda, do jeito que você quiser. Nunca foi usada, né? Então eu coloquei ali por cima mesmo. Comprei uma escova de dente, um creme dental, né? Porque na hora que eu estiver parindo eu não vou lembrar de pegar a escova no banheiro. Também peguei um desodorante e um Bepantol. Esse Bepantol aqui, ele é mais levinho, sabe? Eu não tenho a mínima ideia de como vai ficar meu corpo, sangramento no pós-parto. Como eu quero parto normal, tende a sangrar bastante, né? E eu sempre sangrei muito. Então comprei pra levar o absorvente pós-parto. É daquela marca da Drogazil. Também lá na Drogazil comprei absorvente para seios. Porque não sei como vai funcionar, né? Mas já tá vazando desde hoje. Eu abri a caixa porque eu fiquei curiosa pra ver como era. Absorvente noturno, normal, íntimos. Eu uso sempre cobertura suave, né? Cobertura seca, parece um plástico. É muito ruim, muito desconfortável. De maquiagem, eu encaixei isso aqui às pressas, tá, gente? Corretivo, máscara de cílios, a prova d'água, um lip tint, pó e um pincel de pó. Aqui tem um espelhinho nesse pó da Vult. Então com isso aqui eu faço a minha maquiagem básica do dia a dia. É uma máscara. Aqui atrás tem uma toalha, uma toalha maravilhosa que minha mãe bordou com o meu nome, olha só. Minha mãe lavou, colocou nesse saco e eu já coloquei direto aqui. Nunca usei, vou usar pela primeira vez lá na maternidade. Aqui eu tenho um hobby. Camisola, amamentação. Olha só, ela tem alcinha fininha. E aqui você tira pra areola ficar exposta e a gente conseguir mamar, né? Levando esse baby dollzinho aqui, que é o shortinho. E a parte de cima eu comprei esse aqui tudo online. Não vou indicar a loja porque eu tive muita dor de cabeça, tive muito problema, né? E não quero que ninguém passe por isso também. Mas eu comprei pensando em levar pra maternidade, tá? Calcinhas, tô levando bastante. Como eu disse, eu costumo sangrar bastante, né? Então tô levando aqui dessas bem confortáveis, que são boas. Tô levando várias. E essa aqui, que ela tem o cos alto, né? Não sei se eu vou usar no dia, né? Não sei se vai me servir. Mas, enfim, tô levando. Um sutiã amamentação, que eu vou usar provavelmente no dia de sair, né? Porque enquanto eu estiver na maternidade, eles dão, né? Aquele... tem a roupa da maternidade, né? Se você quiser usar. Mas eu vou ficar com esses pijaminhas pra ficar bem confortável. E pra sair, tô levando duas opções. Não sei como vai ser, né? Tô levando um vestido. E esse outro vestido meu aqui soltinho, que ele é transparente. E aí eu vou usar com o short desse baby doll aqui por baixo, pra não mostrar nada. Viram como eu sou prática? Se der tempo, se o Romeu deixar, eu queria muito encontrar uns potinhos pequenininhos de plástico ou de acrílico pra colocar shampoo e uma máscara, né? Porque vou ter parte normal, provavelmente. Vou suar horrores. Vou precisar lavar o cabelo. Mas se não encontrar, tudo bem. Eu fico com o cabelo sem lavar mesmo. Vai do jeito que dá. Vocês viram aí que eu tô preocupada com o essencial mesmo, né? Se tiver roupa menos, roupa mais. Sei lá, na hora a gente se vira. Isso aí é o que menos importa. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima.